Macumbeirinho, vocês tem que entender a importância de fazer consulta. Para que eu, Johnny, esteja sempre um passo dos seus problemas, para que eu possa me defender, para que eu possa ser um esculto para você, para que eu possa ir à guerra para você, eu tenho que sempre saber o que está acontecendo. Para que você não precise gastar, às vezes, em fazer um trabalho lá na frente, é melhor prevenir e gastar numa consulta. Porque através dos oráculos, a gente vai conseguir saber que nível que estão as coisas para o teu lado, saber se alguma coisa de ruim está rodeando, ou para que você não perca alguma oportunidade boa lá na frente. Não só na parte amorosa, mas na parte financeira, administrativa, de saúde, enfim. Então, procurar, fazer uma consulta cada dois meses, três meses, é muito importante. É muito importante. Previne, às vezes, você de lá na frente fazer um trabalho, você gastar em alguma coisa de emergência. Eu sempre falo, a consulta, ela é o primeiro passo, é o primeiro passo para a tua felicidade, para o teu sucesso. Porque é ali que a gente vai saber o que está acontecendo. O teu passado, o teu presente, isso não importa. Já passou o teu presente que você está vivendo agora. Agora, o que a gente tem que saber é o que está para vir para a frente. É uma estratégia de vida. Se ganha uma guerra com estratégia. Se ganha uma guerra sabendo onde é que o teu inimigo vai estar. E para isso que a gente está aí. Faz uma consulta comigo, faz uma consulta com o Diego aí. Eu tenho certeza absoluta que você vai estar um passo à frente e vai saber resolver, solucionar as suas coisas, alcançando a tua vitória muito mais rápido do que ficar aí esperando o susto depois. Axé. Axé. Axé.